A musculação terapêutica contribui na atividade física para as pessoas que buscam um bom condicionamento físico e uma melhor qualidade de vida. Um dos nossos diferenciais que a gente trabalha aqui na academia do NIS Balsini é um trabalho feito com relação à musculação terapêutica. O que vem a ser isso? É um trabalho baseado em cinco pilares neurofisiológicos buscando sempre a qualidade de vida do paciente. Perceba aqui, por exemplo, que a Sara está mantendo a frequência cardíaca dela dentro de 70% e aqui também eu posso fazer movimentos conjugados. Claro que esses movimentos conjugados a gente trabalha com paciente que já tem um tempo de treinamento. Então agora eu vou conjugar com a Sara aqui o exercício de membro superior e membro inferior. E vou conjugar o que? Com o abdômen, o abdominal. Então Sara, o que você vai fazer? Tá? De massa você vai subir a perna, tá? Ao mesmo tempo que você faz extensão de membro superior, você vai fazer flexão de cotovelo e vai fazer abdominal. Isso. Sempre cuidando, Sara, com relação à cervical, tá? Então assim, você não faz a flexão de cervical porque pode estar causando dor. Isso, Sara, legal. Aqui, ó, abaixa menos isso, ó. Quando a gente fala em percepção tática, a gente está o tempo todo dando feedback, né? Dando estímulo, é porque é difícil conjugar todos os movimentos. Então a gente sempre tem que estar o quê? Corrigindo os movimentos que o nosso aluno está fazendo incorreto. Porque às vezes não é o excesso de carga que está produzindo dor, mas é o exercício errado que produz dor no indivíduo, dor ou lesão. Outra coisa que é muito legal, né? Que é muito importante, assim, com relação à musculação terapêutica, é que a gente tem que trabalhar muito o quê? Alongamento. Alongamento é sempre importante, tá? Para poder fazer antes e depois de qualquer atividade física. Faz uma série de alongamentos também que são bem diferenciados, né? Esse tipo de alongamento da musculação terapêutica, que a gente faz um alongamento global do nosso paciente, ó. Isso, alongo toda a cadeia posterior, ó, todo o isco tibial. Faço alongamento de adutores, faço alongamento aqui de toda a parte lateral, né? Faço a lata, trato o hílio tibial. Falando que toda vez que for fazer algum tipo de abdominal, gente, é interessante que o pé, ele fique sempre de ponta, tá? Sempre apoiado sobre o calcanhar. Porque quando eu faço esse movimento, quando o pé, ele tá apoiado só no calcanhar, eu consigo o quê? Liberar o hílio pessoas. Então eu acabo conseguindo fazer um alongamento de hílio pessoas aqui. Esse alongamento aqui, por exemplo, é um alongamento que eu faço de quadríceps, tá? E tendo sempre o cuidado de não fazer o quê? Fazer pressão patelar. Na hora que eu pedir pra você soltar o ar, eu vou te puxar e você vem, tá? A meu favor. Enche e... Ó, Sara, o que você tá sentindo que tá alongando aí? Posterior. Isso, toda a cadeia posterior tá sendo alongada. Por que que a gente dá tanta ênfase a isco tibial? Isco tibial encurtado, ele provoca sérias lesões no joelho com relação a dores anteriores e trabalhos posturais, e lesões posturais bem importantes. O isco tibial encurtado, ele provoca o quê, ó? Provoca desvios posturais importantes, porque a pessoa, ela não consegue, o indivíduo, ele não consegue sentar corretamente com relação ao isco. Normalmente ele sente o quê? Do sacro produzindo diversas lesões de nível de região de tronco, e isso causa dores. Essas dores são advindas de quê? De sempre compensações de desalinhamento dos músculos e esqueléticos, né? Porque a musculação terapêutica, ela é principalmente para aqueles pacientes que já são sedentários, para os idosos, né? Ou para pacientes que têm algum tipo de patologia, como diabetes, hipertensos. Então, são exercícios que nos dão uma segurança de que ele pode estar fazendo exercício sem causar nenhum dano, dando uma qualidade de vida, não lesionando nenhum tipo de paciente. Obrigado.